Já pensou em surfar sem parafina? Pois é, hoje é a continuação do nosso vídeo teste desse produto e hoje eu vou colocar na água, vou colocar na prática pra te dizer se vale ou não vale a pena. Então assiste esse vídeo até o final. Bom, no último vídeo eu instalei esse equipamento aqui, né, esse grip e nesse vídeo a gente vai dar continuidade na instalação porque eu precisava esperar o dia seguinte pra eu finalizar essa instalação. Na verdade a instalação já tá feita, só que pra isso daqui funcionar de fato, a gente precisa aplicar esse produtinho aqui que vem junto. Eu como sou curioso, não aguentei esperar as 12 horas e apliquei em só uma das peças. Não era pra eu fazer isso, mas eu apliquei pra ver qual seria o resultado. E o resultado a princípio é que as peças sem a aplicação elas estão lisas e a que eu apliquei, ela tá com uma sensação como se tivesse parafina mesmo na minha prancha. Então agora eu vou fazer a aplicação em todas as outras peças, vocês vão ver eu aplicando nas outras peças. Vamos esperar 20 minutos, vou aplicar de novo e aí a gente vai pegar a onda e vai testar esse produto. Até a gente pegar a onda vai dar mais 20 minutos mais ou menos de secagem e vai ser o tempo suficiente pra gente testar de fato se isso daqui funciona. E aproveita e comenta também qual outro produto você quer ver eu testando aqui no nosso canal. Então bora pra aplicação, a primeira impressão que eu tenho disso daqui mano tem um cheirinho de cola, sabe cola branca, de escola chacoalhar bastante pra que essa mistura ative, sei lá se essa é a palavra. Bom, já chacoalhei bastante e agora eu vou dar uma borrifadinha em cada um eu perdi o manual, acho que eu joguei fora sem querer mas eu acho que eram duas borrifadas e aí eu espalho com a mão legal, tá? Então vou fazer duas borrifadinhas, vamos ver como é que é. Aqui ó, uma. Ó, parece cola branca, ó, duas. Cola branca com água, sabe aquela mistura que a gente fazia na escola pra colar a jornal? Ah, uma coisa eu já posso dizer. É mais prático passar para a fina, que a gente já tá acostumado, né? Mas eu não sei depois se toda vez vai ter que fazer isso e tal acaba dando um trabalhinho. Mas se o resultado for realmente surpreendente, vale a pena, né? Uns tá com uma, outros tá com duas. Mas ó, é que como ele tem uns meios, eu sinto que quando eu jogo tipo, tem umas partes que fica com muito enquanto outras partes fica com pouco, tá ligado? Terminei, fiz a instalação aqui a instalação não, a aplicação do Grude e agora a gente tem que esperar 20 minutos pra isso daqui secar e se eu quiser, dar uma segunda mão. Então eu vou esperar 20 minutos, dar uma segunda mão e aí depois a gente vai pra água pra testar essa prancha ver se funcionou. Galera, já se passou uns 20 minutos aqui da primeira aplicação vou aplicar a segunda mão e já vamos pra água porque, cara, já tá meio tarde talvez não dê tempo de fazer as imagens. Então eu vou fazer a segunda aplicação aqui nem vou mostrar completo porque vocês já viram a primeira aplicação. E aí, Rob? Boa, bora. O Robson vai ir pro Pierre com a gente a gente vai fazer o teste lá e aí ele tá indo colar pra dar um surf também ó como o carro tá recheado. Quase flagrei o Dereck passando parafina naquela prancha ali, hein. Aí não pode. Não dá pra ver, mas o Dereck e o Robson já entraram eles estão remando ali, eu tô correndo porque, galera, o Pierre é muito extenso então a mão andada dá pra eu chegar até onde eles estão mas eles estão ali. O Dereck entrou com a prancha usando o novo método grip mas bora ver então. Let's go! Let's go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.